Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu vou fazer com vocês o meu setup de outono pro meu planner. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todo o material de março que eu tenho aqui no meu planner e colocar o de abril, tá bom? Então, eu vou ir fazendo e vou acelerar o vídeo pra vocês não ficarem aqui horas vendo essa parte, tá bom? Vamos lá? Então, gurias, essa parte eu vou fazer aceleradinha, porque vocês têm vários vídeos aqui no canal já explicando esse processo. Eu uso o método Frankenplanner, que é usar vários planners em um só. Esse aqui que eu tô mostrando é meu planner de vida pessoal, então eu tirei o mês de março e coloquei o mês de abril. Aqui, neste pedaço, é o meu guided journal, meu diário guiado, onde eu faço escrita terapêutica, né, do meu dia. Eu tirei daqui do meu de março, coloquei de volta, e tô colocando cinco páginas pra cinco semanas de diário guiado. Vocês viram que eu contei ali no calendário as semanas, né, pra dar certinho o número de páginas que eu preciso, tá bom? Organizei aqui mais umas folhinhas que sobraram, e agora a gente vai para o meu planner de criação de conteúdo, tá? Mesma coisa, devolvi o março pro planner e peguei o mês de abril. Vou colocar aqui o mês de abril no meu planner que eu tô montando, e o calendário que eu faço pequenininho de pré-planejamento. Agora tô no meu planner de projetos, que é da mentoria, na verdade, tá? Meu planner da mentoria. Tô organizando aqui só as páginas que eu vou usar esse mês, de abril, e coloquei o março de volta pra dentro do planner. Aqui no final é a minha parte de planejamento da casa, já peguei as folhas pro mês, e aqui o meu planejamento financeiro. Certo? Agora, gurias, vai começar a parte divertida. Por que a parte divertida? Porque a gente vai fazer o setup, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou separar este planner todo aqui, que eu tenho gordinho e rechonchudo, em dois. Dois. Por quê? Porque eu quero deixar separado algumas coisas que são pessoais, de algumas coisas que são profissionais e que estão aí no planner, tá bom? Então, eu vou pegar aqui os discos Rose Gold, vou tirar esta capa, pronto. E eu vou colocar outros discos. Pra quem não conhece, essa é a capa da coleção empoderada da Guria da Mochila Amarela, tem disponível na loja os discos também, tá bom? Esse mês eu quero tentar, então, manter coisas separadas no planner pra ver como vai funcionar, tá? Se não der certo, eu volto depois a colocar tudo no mesmo lugar, tá bom? Mas eu quero tentar fazer separado, tá? Então, aqui, o que tá aqui, que é a minha caixa de entrada e meu planner pessoal vai ficar, o meu diário também vai ficar, mas aqui, onde a gente vem pra criação de conteúdo, eu vou trazer pra este aqui, tá bom? Então, aqui, meu planner de criação de conteúdo começa aqui, tem onde eu marco os vídeos e as lives, tá? Então, eu vou pegar todo esse planner aqui. E vou trazer pra cá. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui as coisas da mentoria também, tá? Então, aqui, tá o meu planner da mentoria. Ele vai vir pra cá também. Vou botar aqui. O da casa vai ficar aqui. E aqui, o de finanças, gente, eu vou pegar só a parte que é em relação aos projetos, tá? O que é meu pessoal, eu não vou pegar. Mas o que é da loja, ó. Eu vou colocar aqui, só um pouquinho. E ainda vou botar aqui... Peraí. Vou colocar aqui atrás as encomendas, que são da loja. Então, isso aqui que são. Encomendas. Vem pra cá. O resto que temos aqui é meu pessoal. Então, vai ficar aqui, certo? Então, o que que temos aqui? Planner da loja. Aqui dá pra gente botar... O meu óleo-clipe. Aqui também dava pra botar mais um clipe. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Pronto. Vamos... Pra cá. Pronto. 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 E aqui... Meus post-its, gente. Que é pra... Eu saber o que que vai em cada lugar, ó. Pronto. 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 Isso aí. E aqui no final, a da mentoria. Planner da mentoria. Tá? E os meus... As minhas contas da loja e do projeto da mentoria. Certo? Então, aqui tá pronto. Essa partezinha, tá? Pronto. Eu vou juntar ele com o meu outro planner. Que é o da loja. Tá? Planner da loja, ele fica sempre igual. Eu não mexo muito. Eu só troco essa... Essa dashboard de lugar. E aqui já tá tudo pronto pra abrir o que começa depois de amanhã, né? Certo? Então, aqui tá pronto. Pronto. Agora, a gente vem para o meu planner de volta, pessoal. Eu vou colocar ele, gente, dentro da capa da... Linda, maravilhosa, toda poderosa Aura Stella. Certo? Então, olha só. Esse aqui... Eu posso encaixar... Aqui. Vou atrás. Vou atrás. Acho que atrás fica melhor. Vou colocar aqui atrás. Pronto. Perdi um post-it. Aqui já tá acabando esses aqui. Eu já posso botar mais. Certo? Aqui, gente, eu tenho umas coisas que eu quero colocar neste planner mais e aqui pra gente decorar. Tá? Gurias, essa parte eu acelerei porque assim, a parte de fazer a decoração eu demoro bastante pra fazer, tá? Eu vou colocando uma coisa num lugarzinho, se eu não gosto eu tiro. Eu penso onde eu posso colocar outras coisas depois e assim eu vou me divertindo. Eu não tenho pressa pra fazer, tá? Se eu tivesse pressa eu faria rápido. Não é o meu objetivo. Eu gosto de fazer isso de uma forma bem relaxante, divertida. Me traz felicidade de fazer isso. Então, eu vou testando as coisas nos lugares com calma e sem pressa. O que eu quero adicionar aqui, gente? Eu quero colocar um espaço. Vou botar depois do meu journal. Peraí. Então, aqui depois do journal. Vou botar um espaço. Eu quero trabalhar algumas questões de astrologia. Vou botar aqui. Isso aqui é um material que eu peguei na internet, tá galera? Não é meu, então eu não posso compartilhar. É um material de... Tem o meu mapa astral. Material de astrologia. Coloquei aqui, tá? Então, eu quero fazer o seguinte agora. Vou voltar lá no início. Os post-its não estão querendo ficar parados, gente. Depois eu troco ele de lugar. Vou botar pra dentro. Pronto. E aqui, ó... Onde é que eu vou pôr esse dos milhão de chuva? Até sei lá, não. Um, tá, ó... E aqui, ó. Um. Um, tá, ó... Um, tá, ó, ó... E aqui, ó... Um... E depois, ó... Um... Um, 2 milhão de chuva. acho que eu vou botar no outro acho que no outro vai ficar melhor, galera vamos botar no outro? trocar pronto e esse aqui eu acho que a gente vai pôr pra cá e aí sim vamos colocar por cima aqui ai, gostei muito bonito, né? então tá e aqui assim aqui eu tenho mais esses calendários mensais que é pra colocar lembretes e tal eu vou colocar minhas metas na parte profissional eu não tô colocando elas no meu planner pessoal porque elas são pessoais, né? e porque enfim eu mostro bastante pra vocês esse planner aqui então era algo que eu não estava me sentindo confortável em ficar fazendo vou colocar elas pra cá abriu vou botar as quatro primeiras pra eu completar tá? vou botar o abelho pra frente pra eu saber e as outras eu vou guardar aqui nesse lugar que eu guardo coisas que sobram pronto tô pensando em usar um desses aqui vamos ver aqui fica ah, eu já vou pegar mais umas folhas de áreas também pra botar lá meu plano aqui depois eu quero pensar como que eu vou fazer isso aqui, tá gente? por enquanto ele vai ficar assim e aqui eu tenho umas folhas que eu recebi da Clot & Paper que é planejamento horizontal mas eu não vou usar elas ainda eu tinha pensado em usar na casa mas eu não vou usar ainda então eu vou guardar também aqui gurias, então eu resolvi colocar mais algumas folhas de planejamento diário e organizar elas pra ter mais pra usar durante o mês e aí eu não sei se vocês repararam mas durante todo o vídeo esses post-its da frente ficaram me irritando e caindo então eu resolvi pensei em primeiro colocar o bloquinho inteiro não deu certo peguei um outro bloquinho de post-its da Simply Gilded e tirei esses aqui do planner, tá bom? deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês essas aqui são as canetas que vão entrar na coleção outono dia 9 de abril na loja da Guria da Mochila Amarela tá? elas são da Kako Green só que elas escrevem colorido gente elas não escrevem preto tá? elas são canetas de gel colorida todas em tons de outono tá? então ó vou escrever aqui elas tem um tom bem intenso tá? a cinza que eu amo amo caneta cinza depois eu coloco pertinho pra vocês verem, tá? a verde e a amarela olha só, galera que lindas as cores eu vou usar essa amarela aqui no meu setup que eu acho que super combina com o resto do setup tá? vou dar uma procurada aqui nos meus cardzinhos que eu tenho coisas bonitinhas pra enfeitar aqui do lado então aqui a gente tem mais uma parte onde eu vou decorando aqui do lado usei o adesivo da minha visão mensal e peguei uns cardzinhos e fui olhando o que eu achava que combinava mais no fim das contas não era esses que eu tinha gostado muito eu resolvi pegar do meu planner da loja e testar também os que estavam ali aí, gurias eu fui testando, tá? eu vou colocando vou tirando até eu achar de um jeito que fique bonito assim que eu goste sabe? que me fique confortável aos olhos não tem uma receita vou mexendo até achar que fica bom sabe? aí eu achei que o cartãozinho rosa com a mini ficou fofinho fui organizando a partir daquele ponto ali tá? as page flags da minha paper com o bolsinho de baixo o hamsterzinho no bolsinho de baixo também coloquei os adesivos da collab da plena com a guria ali no bolso esses adesivos tem disponíveis na loja da plena tá bom? quem tiver interesse e no meio do setup resolvi decorar minha visão mensal sim, porque eu sou dessas eu me empolgo e eu vou fazendo gente e é por isso que geralmente eu não filmo esse tipo de vídeo pra vocês porque ele fica muito longo e aí eu preciso ficar fazendo muitas edições no meio do processo mas adorei como ficou eu fiz na verdade só essa parte depois se vocês quiserem ver como ficou toda a minha visão mensal tem lá no instagram uma foto esse mesmo essa visão mensal eu vou usar pra fazer memórias de pequenos recortes da nossa vida dois vai ser bem legal e aí eu fui colocando mais uns marca páginas que eu tinha ali que eu fiz pra marcar as outras sessões do planner achei que poderia colocar esse velum e esse acetato mas não curti vou guardar pra colocar no meu planner de projetos e fui colocando também mais um cardzinho que é de pra fazer inbox zero deixar sua caixa de entrada sempre limpa coloquei o bloquinho de post-its ali atrás no bolso direito porque eu preciso gente eu uso muito post-it eu preciso ter mais do que só esses que estão aqui no acetato da inbox então coloquei ali mais umas opções tem lugar pra mais uma caneta ó a gente pode pôr mais uma o que vocês acham? acho que vai ficar legal vamos ver ai gente gostei como ficou olha vou fazer deixa eu organizar aqui a bagunça depois eu vou fazer vira-vira de todos com vocês tá? ah vai faltar o meu pequeno de projetos mas esse eu vou fazer no insta com vocês tá bom? e olha só que legal pra quem aguentou assistindo esse vídeo até agora vou fazer um flip rapidinho aqui pra vocês mostrando como ficou o setup completo tá? aqui ficou post-it eu coloquei além do que eu já tinha posto esse freebie que é da papelória aqui no bolsinho os adesivos da plena que eu já mostrei pra vocês o pin da happy scrap cartãozinho may paper call e esse aqui esse card é da cotton paper page flags may paper call e o adesivo da happy scrap tá? a pastinha da happy scrap que tá aqui atrás também com alguns adesivos da plena e da happy scrap tá bom? então aqui dentro os adesivinhos aí depois a gente tem a minha meu acetato que é a caixa de entrada da cotton paper com post-its a dashboard da cotton paper visão anual do planner aqui eu tenho as minhas metas o meu planejamento anual com lema palavra do ano os calendários perpétuos controle de peso current page olha como ficou minha visão mensal e agora a surpresa pra quem assistiu até agora eu já fiz a decoração de todo mês eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo pra vocês como ficou das próximas semanas só quem assistiu aqui no youtube até o final vai ter essa parte tá bom? e é isso minhas queridas depois a gente tem o meu guided journal e a parte que eu coloquei de planejamento astrológico no planner agora já mostrei pra vocês também quanto a gente fazia isso são alguns arquivos que eu peguei da internet e o meu mapa astral tá? depois a gente tem a parte da casa essas dashboards lindas são todas da cotton paper e tenho minhas wishlists recibos planejamento de limpeza doméstica e também aqui onde eu faço o meu checklist e as minhas tarefas do fly lady tá? e no finalzinho a gente tem o meu planejamento financeiro tá bom? um bolso e atrás eu botei um card da coleção empoderada com as canetas da simple gilded e da caco que estará disponível na loja a partir do dia 9 na coleção outono certo? espero que vocês gostem não deixem de dar uma passadinha na loja pra dar uma olhada nas novidades dia 9 beijos até a próxima tchau 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 tchau